olá amigos youtube aqui é o ganho do canal por hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje vou mostrar uma técnica de arraigamento hoje eu vou mostrar uma técnica no abacateiro com uma estaca que já está brotando ó você vai colher uma estaca lá que está brotando do abacateiro que está produzindo e que tem a brotação aí a gente vai cortar aqui só um pedacinho só e aí a gente vai deixar ela aqui do ladinho e aí você vai pegar um substrato ou terra de barranco e aí você vai abrir um orifício assim ó no teu recipiente lá no teu vaso ó e aí você vai pegar areia grossa e assim ó a areia grossa e vai colocar lá o fundo e aí você vai misturar lá vai misturar mais vai pegar mais um punhado ó e vai colocar lá ó e aí vai misturar você vai misturar só dentro do orifício e aí ó e aí você vai ligar bem a gente vai tirar aqui esse e essa bomba aqui para nós ligar você irrigou você vai pegar a sua estaca com brotação que possa ter mais de uma brotação e aí você vai colocar lá ó e aí ó ó e aí vai encostar o substrato que ficou sem e a areia aí vai fazer assim ó apertar ó e aí vai ligar novamente ó e aí e aí você vai colocar uma sacola plástica essa sacola vai ficar por quarenta e cinco dias ó e aí você vai apertar ela e aí você vai apertar ela para que não entre oxigênio irrigação de cinco em cinco dias e aí é só manter na sombra e essa brotação dependendo do tamanho que você colocar lá a tua estaca possa tá as brotação cinco centímetros dois centímetros quatro oito centímetros e rapidamente ela vai ela vai começar já já apontar então é bom colocar uma sacola maior com o espaço para que não fique tocando nas beiradas e aí eu vou mostrar esse aqui que já tem esta esta planta ela já tá com 120 dias 120 dias que eu coloquei esta ela é um pouco mais espessa do que aquela mas você pode fazer com qualquer qualquer tamanho qualquer espessura mas que possa ser de uma planta que já está produzindo porque senão vai demorar mil anos né para para produzir e com ela produzindo é mais fácil o enraizamento e mais fácil a planta assim desenvolver mais rápido aí vamos tirar vou tirar aqui ó para nós mostrar aqui como é que ela tá vou puxar aqui vamos virar ela consegue perceber vou tirar aqui essa substrato aqui mantendo mantendo sempre sem pegar sol se pegar sol ela na estufa ela se vai embora então tem que cuidar muito esse detalhe como eu falei esta é um pouco mais espessa mas como eu vou como eu falei vou repetir se você fizer com estaca mais fina mas faça com estaca né uma estaca mais fina de uma planta que já está produzindo já possa estar nessa coloração não só a coloração verde mas que possa ter esta outra coloração que essa outra coloração mostra que a planta já é uma planta adulta então mais esse detalhe então vamos botar ela de volta aqui vamos abrir aqui para nós vamos fazer uma não estragar a planta então como eu falei faça aí no teu local use areia areia grossa se você não tiver areia grossa você pode comprar areia grossa também nas melhores lojas especializadas você compra areia grossa e aí você coloca duas bão assim ó uma duas de areia grossa né abre o orifício igual eu mostrei coloca areia grossa mistura areia grossa com substrato das beiradas do orifício enriga e coloca lá a sua estaca que vai ter dreno e vai proteger né de outros tipos de ser né que possa contaminar a tua planta então a areia esterilizada areia comprada você pode usar sem problema essa minha eu compro areia porque para mim não tem assim prejuízo porque se você usar uma areia né é exposta né que está exposta né areia de construção que está exposta no tempo né daí tem urina de de gato né xixi de gato tem cocô de cachorro tem outros outras bactérias de repente você pode perder né a tua o teu trabalho então é mais ou menos por aí então nosso vídeo hoje é esse pessoal hoje eu mostrei mais uma técnica no abacateiro né que é a gente especializa nessa nessa planta né eu no meus vídeos tenho bastante vídeos mostrando como enraizar abacateiro mas hoje amanhã depois e depois a gente vai mostrar uns outros vídeos acompanha aí deixa o teu né o teu aparelho com sininho aí ligado né a gente vai trazer novos vídeos e novas etapas né da nossa experiência então nosso vídeo hoje é esse pessoal você que não se inscreve no canal se inscreva no futuro futuro a cada milhão segundo adiante deixe seu like compartilhe o vídeo dê uma passada no instagram o link fica lá na descrição e até o próximo vídeo grande abraço